Muita luz, som e sal, isso mesmo, sal, embalam a fé católica embaixo da terra na Colômbia. A Catedral de Sal de Sipaquira foi construída em uma mina e chama atenção pela nova iluminação e pelo mineral. Inaugurada em 1954, a igreja tem 14 pequenas capelas que representam as estações da Via Cruces que ilustram as últimas horas de Jesus Cristo. Um espetáculo colorido e perfeito para atrair pessoas para a luz da fé.